Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é isso mesmo, mores, depois de três meses, apareci. Primeiramente eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês, que seja de muita paz, de muita bênção, que o Senhor esteja presente na vida de cada um de vocês, né, nesse 2024, que 2024 seja o nosso ano, né, é o que eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, tá bom? Que seja um ano abençoadíssimo. E mores, esse vídeo hoje é pra deixar registrado aqui, né, e a gente fazer o acompanhamento aí durante um ano sem cortar o meu cabelo, isso mesmo, vou ficar um ano sem tirar uma pontinha do meu cabelo. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês o porquê, né, que eu vou estar fazendo isso, mas já de antemão é um propósito que eu fiz com Deus. E propósito, né, a gente não pode quebrar, né, propósito, alguns chamam de propósito, outros chamam de voto, né, e é isso, vou ficar um ano sem cortar o meu cabelo. Então no dia 11 de janeiro, já tem um diainha que eu ia pra mim gravar esse vídeo, eu fiz o último corte do meu cabelo, que na verdade eu só aparei, cortei muito pouco, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Eu cortei antes de virar a noite pra começar o propósito no dia 11 de janeiro, né, então eu cortei, tirei mais as pontinhas mesmo, tava bastante ansiosa, porque assim, gente, como todo mundo que me acompanha sabe, eu não posso ver uma tesoura, eu não posso ver uma tinta, eu não posso ver nada que tenha relação ao cabelo, que eu quero fazer tudo no meu cabelo. Então esse ano eu quero fazer literalmente um detox, sabe, não passar tanta coisa no meu cabelo, eu quero cuidar dele mesmo. Até mesmo porque eu tô tendo bastante queda devido a alguns medicamentos que eu tenho que tomar por conta do meu ombro, então eu tenho que cuidar mais ainda, né, do meu cabelo, já que esses medicamentos deixam a raiz do meu cabelo fragilizada, então assim, cai do nada, sabe, cai bastante. Então eu quero cuidar dele nesse período, então eu não vou pintar o meu cabelo, né, eu não vou poder passar alisamento no meu cabelo, eu vou apenas cuidar dele. Com produtos baratos, com produtos mais caros, com receitinhas caseiras que vocês sabem que eu amo. E tudo que eu for usar eu vou trazer aqui pra vocês, tanto as receitinhas, quanto o produto que eu estiver usando, quanto a vitamina que eu estiver usando, né, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então eu quero deixar registrado aqui hoje o tamanho do meu cabelo, vou colocar aqui pra vocês, né, o tamanho do meu cabelo hoje pra gente ir acompanhando aí no decorrer do tempo, tá bom? Durante esse ano a gente vai acompanhando e eu vou trazer tudo aqui pra vocês, tá? Então é isso, moros, hoje o vídeo foi bem curtinho, né, mas é só pra gente deixar registrado mesmo, um ano sem cortar o cabelo, sem tirar uma pontinha. Deixei até minha franja aqui, que eu quase nem tô usando franja, pra vocês verem o tamanho da franja, ó. Pra gente poder acompanhar também, tá no olho, tá vendo, gente, já? Eu cortei em janeiro, aqui já tá no olho. E é isso, vamos acompanhar aí essa saga do nosso cabelo crescer. Então vamos aí pro projeto Rapunzel e agora esse projeto vem. Amei o meu projeto curtinho, gente, amei esse tempo do meu cabelo curtinho. Mas quando ele passou daqui, ó, já foi me dando agonia, foi me dando agonia, entendeu? Então eu tava torcendo pra que ele passasse dos ombros, porque quando ele tava aqui, eu já tava querendo cortar aqui de novo. Então já passou bastante, já cresceu bastante, né? E agora vamos aí pra esse projeto Rapunzel 2024. Cabelão vem, em nome do Senhor Jesus. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Vamos acompanhar essa saga aí. Feliz 2024 pra nós. Tchau!